Aqui estamos mais uma vez, dando continuidade ao estudo da obra Obsessão e suas máscaras, escrito pela doutora e pesquisadora Marlene Nobre. Hoje temos o capítulo Obsessão durante o sono físico. A pequena parcela de seres humanos que já se apercebeu da contínua comunicação entre os espíritos e os aspectos nefastos que ela pode assumir, ainda não está suficientemente desperta para a necessidade de vigilância nos estados passivos. Por isso, a meditação e o sono físico comumente são portas abertas para a recepção de pensamentos sugeridos por inteligências desencarnadas que nem sempre querem a nossa felicidade espiritual, enredando-nos na obsessão. No livro Libertação, durante a missão que desenvolvem nas regiões infernais para salvar Gregório, André Luiz e Eloy, sob a tutela de Gúbio, observaram o intenso intercâmbio entre encarnados e desencarnados no período dedicado ao sono físico. Gúbio esclareceu. Às determinadas horas da noite, três quartos da população de cada um dos hemisférios da crosta terrestre se acham nas zonas de contato conosco. E a maior porcentagem desses semi-libertos do corpo, pela influência natural do sono, permanecem detidos nos círculos de baixa vibração, qual este em que nos movimentamos provisoriamente. Por aqui, muitas vezes, se forjam dolorosos dramas que se desenrolam nos campos da carne. Somos informados, então, que os grandes crimes que ocorrem na Terra são planejados à noite, nessas regiões infelizes em que acontecimentos muito mais estarecedores poderiam ocorrer se não fosse o trabalho ativo dos espíritos protetores que se desvelam em benefício da humanidade. Ao lermos essa passagem, lembramos dos filmes de violência gratuita, dos personagens monstruosos que apresentam enormes deformações de caráter. Há escenas de deboche com o evidente desvirtuamento do emprego, do sexo, e ficamos com a convicção de que muitos diretores, artistas e produtores de cinema devem frequentar habitualmente essas paragens infelizes. A vida é patrimônio de todos, mas a direção pertence a cada um, ensinou Gúbio. No livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz afirma que durante o sono físico a mente é suscetível à influenciação dos desencarnados, quer sejam evoluídos ou não, e que são atraídos pela nossa aura. Se nos mostramos inclinados à elevação moral, os espíritos superiores aproveitam o descanso do corpo físico para nos oferecer ajuda. Se trazemos, porém, no halo psíquico sinais de ociosidade ou de intenção maligna, somos procurados por entidades malfazejas que nos envolvem em obsessões viciosas. É, meus amigos, qual é o nosso tipo de gente? Não é? O que nós pensamos? O que nós desejamos? Tudo isso vai nos dar pistas de onde nós vamos durante o sono. Vamos ver agora o caso Marina. Como exemplos, temos um caso de obsessão ocorrida durante o sono físico, envolvendo duas mulheres. Esse caso está no livro Libertação. A que habita no plano extrafísico, ou seja, no plano espiritual, interpelou a outra. Marina acerca dos compromissos assumidos entre ambas. A companheira encarnada diz que o marido se filiou a um círculo de preces. Tem-se sentido mais calmo, confiante, o que vem tornando a vida de ambos mais pacífica? A interlocutora revidou com aspereza, dizendo que ela, Marina, não podia deixar que ele continuasse a frequentar esse círculo, uma vez que quem reza cai na mansidão. E acrescentou, é necessário espezinhá-lo, torturá-lo, felir-o, a fim de que a revolta o mantenha no nosso círculo. Se ganhar piedade, estragar-nos-á o plano, deixando de ser nosso instrumento na fábrica. E a obsessora foi por aí afora, que presenciava, se esquivar dos ditadores da salvação, e o marido e outras pessoas, mas que lhe agregavam em serviço no nível do que planejavam. Acrescentando ao final, volte para o corpo e não ceda um milímetro, corra com os apóstolos improvisados, prenda João, controlando-lhe o tempo, fira-o devagarinho. O desespero dele chegará por fim e com as forças da insubmissão que lhe foram exteriorizadas em nosso favor, alcançaremos os fins a que nos propomos. Gúbio esclareceu que, de manhãzinha, quando acordar na terra, essa pobre mulher, incapaz de perceber a felicidade que o Senhor lhe concedeu num casamento digno e tranquilo, despertará no corpo de alma desconfiada e abatida. Imantada, essa irmã ignorante e infeliz que a persegue e subjuga para conseguir deplorável vingança, vai se converter em pedra de tropeço na vida do marido, causando-lhe aflição, impedindo-o de seguir em sua tarefa de reeducação espiritual. O que fazer para libertar-se de semelhante inimiga? Indagou um dos aprendizes. Gúbio respondeu, mantendo-se num padrão de firmeza superior, com suficiente disposição para o bem. Aliás, esse é todo o programa de quem se dispõe a renovar-se com o Cristo. A renovação moral é disposição que brota de dentro. É muito difícil reajustar alguém que não deseja reajustar-se. Aqueles que se acham sob o controle de energias cegas, acomodando-se aos golpes e sugestões de força tirânica emitidos pelas inteligências perversas que as assediam, demoram-se longo tempo na condição de aparelhos receptores da desordem psíquica. Infelizmente, a ignorância e a rebeldia são fonte de inúmeros males deste mundo. Caso Vieira e Marcondes Invigilância dos Médiuns O Espiritismo evangélico é também o grande restaurador das antigas igrejas apostólicas, amorosas e trabalhadoras. Seus intérpretes fiéis serão auxiliares preciosos na transformação dos parlamentos teológicos em academias de espiritualidade, das catedrais de pedra em lares acolhedores de Jesus, comentava Alexandre com André Luiz quando adentraram a casa espírita onde se desenvolveriam os trabalhos da noite. Faltavam cinco minutos para as duas da madrugada. Esse texto está em Missionários da Luz. Nessa nobre instituição espírita, dedicava ao serviço dos necessitados e sofredores, onde permanecia vivo o sagrado espírito de família evangélica. Alexandre falaria a desencarnados e encarnados desprendidos do corpo físico por efeito do sono. A palestra era dedicada a todos os que se dedicavam às tarefas de intercâmbio mediúnico. Os desencarnados já estavam a postos, mas entre os demais faltavam dois alunos. Sertório e André Luiz foram incumbidos de verificar o que se passava. Ao dirigir-se à resistência de Vieira, um dos faltosos, Sertório comentou com o companheiro que os encarnados não têm bastante consciência da quantidade e qualidade de serviços espirituais realizados por entidades abnegadas durante o sono físico. Se estivessem mesmo dispostos a esse gênero de tarefa, de certo efetuariam conquistas mais brilhantes nos domínios psíquicos, apesar de ainda estarem na carne. Lamentou, porém, o fato de que a maioria se vale do repouso noturno para sair à caça de emoções frívolas ou menos dignas. Relaxam-se as defesas próprias e certos impulsos longamente sopitados durante a vigília extravasam em todas as direções. Por falta de educação espiritual verdadeiramente sentida e vivida, enfatizou, seria possível que isso acontecesse também com alunos e um instrutor da ordem de Alexandre, indagou André Luiz. Como não? Tornou-se hertório fraternalmente. Com referência a essa possibilidade, não tenha qualquer dúvida. Quantos pregam a verdade sem aderir intimamente a ela? Há sempre muitos chamados em todos os setores de construção e aprimoramento do mundo. Os escolhidos, contudo, são sempre poucos, acentuou. Chegados ao apartamento de Vieira, viram-no debater-se no leito, fazendo um ruído singular. Ao seu lado, permanecia uma entidade, trajando vestes absolutamente negras. Vieira deixava escapar pela garganta gritos de pavor. Sertório constatou que Vieira estava sofrendo um pesadelo cruel, mas que ele mesmo havia traído o visitante até ali. Dialogando com a entidade, ficou sabendo que naquela noite, Vieira, velho conhecido o seu, ou a vida acusado de faltas que não cometeram. Conversando levianamente com a família a respeito de sua vida. Durante o sono físico, esperava explicar certas coisas para que ele não mais caluniasse o seu nome, mas desde que se aproximou, o amigo ingrato fez um rosto de pavor e não desejou ouvir as suas explicações. Não será apacível de punição o amigo infiel que se vale das imposições da morte para caluniar e deprimir? Perguntou a entidade acertório. Este desculpou-se pelo amigo, chamou André Luiz de lado, propondo-lhe a retirada, porque definitivamente Vieira não poderia comparecer à aula de Alexandre naquela noite. Em seguida, puseram-se a campo em busca de Marcondes, o outro faltoso. encontraram no quarto do apartamento, em companhia de três entidades femininas da pior espécie de quantas André Luiz conhecia nas regiões das sombras. Envergonhado, Marcondes procurou desculpar-se, afirmando que é difícil manter o coração nos caminhos retos. Sertório deixou-o junto às mulheres, lembrando-lhe que cada qual escolhe as companhias que prefere. No livro Libertação, André Luiz escreve sobre o caso de Dona Isaura Silva, médium com atividade normal na casa espírita. Após os trabalhos de intercâmbio mediúnico, a pobre senhora não apresentava as mesmas radiações brilhantes, acercava-se de emissões de substâncias cinzentos escuras, qual se houvesse repentinamente apagado em torno dela uma lâmpada invisível. Sidônio, o dirigente espiritual da sessão, esclareceu André Luiz que ela estava debaixo de verdadeira tempestade de fluídos malignos, desfechados por entidades infelizes com as quais sintonizou pelos fios negros do ciúme. Apesar de ser valorosa cooperadora e de estar sob a proteção de amigos espirituais dedicados, ainda não perder a noção de exclusivismo sobre a vida do marido e por seus ciúmes era levada a violentas vibrações de cólera, perdendo excelentes oportunidades de servir e elevar-se. Sidônio ressaltou que, enquanto a criatura é vulgar e não se destaca por aspirações de ordem superior, as inteligências pervertidas não se preocupam com ela, no entanto, logo que demonstre propósitos de sublimação. A pura celiudom vibratório passa a ser notada pelos característicos de elevação e é naturalmente perseguida por quem se refugia na inveja ou na rebelião silenciosa, visto que não conformar-se com o progresso alheio. Durante o sono físico, Dona Isaura procurou dois malfeitores desencarnados, localizados na velha casa deshabitada. André Luiz presenciou então o diálogo da médium com esses empreiteiros das sombras sagazes e envolventes que se faziam passar por espíritos protetores. Olhem só, disfarçavam-se. Com uma fala mansa e enganosa, ambos a jogavam contra o marido, colocando também em dúvida os seus dons mediúnicos. Aí, então, há alguns exemplos de obsessão durante o sono físico. Mais um alerta a todos nós. que mantenhamos a vigilância durante o dia, porque durante o tempo dedicado ao repouso do corpo, nossa alma simplesmente continua a demonstrar as mesmas escolhas ou predileções manifestadas ou cultivadas no estado de vigília. Obsessão coletiva. Conhecida de longa data, a obsessão coletiva é relatada em livros históricos e no Novo Testamento. Kardec analisa o assunto em várias oportunidades. Em A Obsessão, ele comenta no livro A Obsessão. Compreende-se que, semelhantes a uma nuvem de gafanhotos, um bando de maus espíritos pode cair sobre um certo número de criaturas. Dela se apoderar de produzir uma espécie de epidemia moral. Busquem, busquem esse livro A Obsessão de Kardec. Edith Fiore também se refere a esse assunto. Alguns sítios são povoados por bandos de desencarnados. Dois pacientes que viveram perto de desfiladeiros referiram inúmeros acidentes, incêndios, desastres, visões de espíritos e mortes infelizes nesses lugares. Está no livro Possessão Espiritual. Já citamos a intervenção de Filipe relatado em Atos dos Apóstolos, versículos 7 e 8 do capítulo 8, curando muitos coxos e paralíticos entre os samaritanos conquanto transmitia a mensagem do Cristo. Nos linchamentos, vemos a conjuração de mentes unificadas a formar uma reação em cadeia, desfechando crimes bárbaros. Está no livro No Mundo Maior. No caso, a desvairiu de espíritos encarnados que permutam ideias doentes entre si, efetuando atos de extrema ferocidade em canibalismo franco, atacados de loucura coletiva para mais tarde responderem às silenciosas arguições da lei divina. É, meus amigos, eu lembro aqui também as situações que vemos constantemente nas torcidas organizadas dos vários esportes. Aquela malta imensa agindo como se fosse uma só. O mesmo nas situações políticas. Quantas vezes não vemos pessoas completamente possessas por certas ideias. Bem, meus amigos, terminamos mais um capítulo. Deixo aqui meu e-mail para que se quiserem fazer contato e aguardo a todos no nosso próximo capítulo. Um abraço.